O que é isso, viu? Tá lindo. Por esse meu caso da tela, por favor. Vou ganhar a bola. Por isso que eu vou olhar pra claro. Pode ser que veja assim, pode ser que veja assim. Beleza? Sempre aqui pra bola. Olha aí, ó. Vou gravar, não que feche? Ah! Vamos gravar mesmo aí. Não, não, vai aí. Filma, né? Oh! Eita! Sabe como é que tá indo só filmar, né? É que é isso. É que foi uma roda. É, galera. Pra que o jogo do Novas Eração? É pra mim não é ripar a cabeça. O Vem siu. Ô! Quem é ripar a cabeça é a mulher juninho? Ótimo! Isso! Olha aí, pronto! Vai lá! Mais uma partida aqui entre Águia Dourada e Nova Geração aqui! Mais uma partida que haga dourado em nova geração O Jefferson é 8? O Jefferson precisa que eu sei 19, o Guga 10 Guga é 10? Não, 10, o Guga é 19 E a Lu? E a Lu também não sei Começou, vai lá Começou aqui em nova geração e água dourada Água dourada com a bola lá no Jefferson Já rolou a bola aqui pro outro lado, aqui pro Michael Vem aqui o time do água dourada Ó, o time do água dourada tem O Ialu, lá está o Ilaú, camisa 5 Agora acertei Vai lá o água dourada, já é impressão do nova geração Michel é o 3, né? Não, eu boto aqui Tiago é 2 Ah, o Tiago eu sei, eu conheço O 10 lá que é o Piscula, né? Ó, o time do nova geração com a bola A bola vem aqui com o Matheus Nova geração e água dourada Ó, o Ialu em cima dele Não, é o Piscula É o Ialu mesmo Vai lá o Guilherme com a bola Vem o Juninho, nova geração com a bola Partiu dominada, ela aqui pelo meio Joga no outro lado, lá na ponta esquerda pro Guguinha Partiu Guguinha do nova geração, dominada Ataque do nova geração Partiu dominada, vem pelo meio Pustou por o meio, passou por um Ainda é ele Ainda é dominada Tocou a bola do Matheus Nova geração vai chutar do gol Matheus, a bola passa tranquila e livre O goleirão lá, o Gabriel, é? O goleirão Gabriel lá do Águia Dourada Gabriel do Águia Dourada A bola já vem dominada ali pelo time do Águia Dourada Partiu dominada lá O Guga perdeu a bola Vem o Juninho Juninho do nova geração Ó o Thiago com ela Vai puxar no gol Na verdade é o Herbert mesmo, rapaz O Herbert jogando aqui com a camisa 7 Rapaz, quase faz um gol já Se fosse dentro, o Gabriel não viesse a bola entrar não Era no cantinho Vai lá o Jefferson com a bola dominada pelo Águia Dourada Ó o Paulo Evic lá já perdeu a bola Vem o Guga com ela, dominou Bota do outro lado lá Águia Dourada com a bola Partiu o Yalu Vem aqui o Michael Perdeu a bola É o Juninho, nova geração Pra dar conta de qualquer maneira aqui A zaga do Águia Dourada Vem a bola com o Thiago abominado E a bola vem lateral para o time do Nova Geração Repressão do Nova Geração Vai o Matheus cobrar lateral pro time do Nova Geração A bola vem cobrada Contra lá o Michael Vem o Guga, afasta o perigo Paulo Henrique na bola agora Partiu o Paulo Henrique pro ataque Vai chutar no gol, Paulo Henrique É tiro de meta Juizão tá falando que é lateral Lateral para o time do Nova Geração Lateral para o Nova Geração É o Zagueirão Luciano aí do Nova Geração Vai cobrar a lateral Vem bola pra frente Quem vai chegar nela aqui? É o Guga O Edente é seu filho, né? Ele não, ele é meu sobrinho Ah, seu sobrinho, né? Ah, filho seu é o Juan, né? É isso Ah, é o Juan aqui É, é o Juan Ó o Matheus com a bola do Nova Geração Dominou ela bonitinha, redondinha Bota a bola no Leher Nova Geração perdeu a bola pro Guga Águia Dourada Vem com ela, vem o Priscula Dominou Bota a bola no Jefferson Partiu o Guga com ela dominada Aqui pro ataque É o Águia no ataque Agora Paulo Henrique com ela Dominou, pegou bonitinha Ela passou por um Raiz da ele Vem pra lateral Perde a lateral para o Nova Geração E o Guga já cobrou Vem o Luan com ela Dominou o Matheus Com a bola Ataque do Nova Geração agora Vem o Guga com ela dominada O Matheus partiu pro ataque Ainda é ele Vem o Luan O Yalu com ela aqui A bola vai lá O Gabriel afasta o perigo da sua área Aquele sozinho Olha pra bola Filma a bola O nome dele eu não sei também não É o Matheus com ela dominada O Matheus Agora é o Thiago Vem o Guga com ela Dominou a bola Chega no Juninho Tirou o perigo Tira o perigo O Habit Vai pegando o panorama O Habit Se vacilar com ele Ele guarda Bota na rede O goleirão Que defesa do goleirão Gabriel Essa defesaça Pegou aí Paulo Essa defesaça Defesaça do Gabriel Vai o chute do Habit Opa Paulo O que é o nome daquele cara lá Juninho Ai Juninho então Vai lá o Michel Com a bola dominada Aqui tá o Juninho em cima dele Ganha lateral O time do Nova Geração É Juninho Vai vai o Nova Geração Cobrar Vai lá cobrar O Juninho do Nova Geração Cobrar lateral O jogo tá quente Tá pegando fogo Juninho partiu Dominou Bateu na frente Tira lá o Yalu Ganha Escanteu Escanteu Para o Nova Geração Quem vai cobrar Escanteu lá É o Guilherme Do Nova Geração Capricha garotinho Nessa bola Capricha Guilherme Vai lançar na bola O Gabrielzão Lá tá preocupado Depois de um balaço Do Habit Já lançado lá De cabeça O Thiago Mas viu Paulo Tipo Adivante Juninho E a bola Sai Olha lá o Gunga Com ela Dominado O Gunga Ameaçou Chutar no gol Não chutou A bola vem agora Pelo Priscuila Botou no meio Yalu perdeu O tempo da bola Juninho Agora corta Vai lá o Yalu No gol aqui Eric Que defesa Essa do Eric Moleque doido Que defesa Do Eric É isso aí Galento Vai lá Escanteu Para o Águia Dourado Escanteu Vai cobrar Escanteu Já cobrado Afasta o perigo No Time do Nova Geração É lateral Para o time do Águia Vai lá O Juninho Cobra lá Já cobrou o Juninho Não É o Jeff Era o Jeff Olha o Matheus Tira de cabeça Afasta ele Vem o Yalu Bota pra frente Dominada no peito Agora veio o Priscuila Com ela Dominou o Priscuila Matou bonitinho De cacanhar Perdeu o tempo da bola Vem o Juninho Nova Geração No ataque agora Agora o Guilherme Partiu dominado Dominou bonitinho Partiu pra frente Tiago Perdeu o tempo da bola Vem o Michael Afasta PH com ela Dominada PH Partiu pra ataque PH ainda Pisou nela Dominou ainda PH Passou entre os dois Não passou Matheus Pega a bola E bota pra frente Vem o Matheus Com ela Dominada O Matheus Demora mais um pouquinho Demora chutar a bola Agora chutou Agora o Matheus O Michael Tira de cabeça Só de cabeça Lá pro Gabrielzinho Ó o Gabrielzinho Lá botou a bola Pra aqui Agora foi o Juninho Com a bola Vem o Juninho Com ela Dominar Time do Águia Bota a bola No Piscuila Sofreu falta Lá rapaz Falta em cima Lá do Juninho Do Águia Comitida lá Pelo Guga É falta perigosa Pro time do Águia Cobrar O Piscuila Tá nela Pra cobrar falta É o Paulo Henrique Ele é perigoso O PH ali Se bota na área Ele é escado Bota na rede Tenho cuidado com ele Marca direitinho Vai o Piscuila Marca o Paulo Henrique Tá lá soltinho na área Só querendo a bola na cabeça PH na área Piscuila nela Autorizou o Juízo Bateu o Piscuila Pra área Goleirão é que pega firme Paulo Henrique Não chegou a tempo E o goleirão é que veio A bola já foi soltada aqui Pelo zagueirão Luciano Nova geração agora É a zaga do nova geração E afasta o perigo da sua área Pra frente Lateral Lateral para o Águia O jogo tá 0x0 Aqui entre água e nova geração O Hebert já experimentou Um balaço em cima do goleiro Gabriel A bola quase entra O goleirão Gabriel Espetacular Fez a defesaça Batiu a Michel com a bola Bota a bola aqui no Yalu O Yalu ainda Juninho em cima dela O Yalu aqui Ainda Yalu com ela Dominado O Yalu vem O Guguinha tira em cima dele É o Guga Conta pra frente Olha o Guguinha Olha o Gabriel lá Vai afastar o perigo Olha Que defesa do Gabriel lá Mas o Guilherme Se atrapalhou Agora vem o Guga do Águia É o Guguinha O Guga Matheus do Nova Geração Vem o Luciano Agora a zaga Do Nova Geração É lateral Para o time do Nova Geração Lateral É o Luan Nova Geração do Luan Bota a bola no Matheus Partiu o domino Matheus Vai botar essa bola pra frente Matheus Juninho Pega de primeiro Bota a bola Bota a bola Bota a fata O perigo Jefferson O Jefferson Afasta o perigo Não quer nem saber Bota essa bola Pra lateral 0 a 0 É o placar Nova Geração E a Águia Partiu ainda Dominado Juninho Juninho Passou por 1 Por 2 Vai botar essa bola Na área No gol Pelo lado de fora A torcida Que tava do outro lado Grita o gol Mas foi na rede Pelo lado de fora 0 a 0 É o placar Tem água Ô Eli Tem água aí? Tem água aí? Dá um pouco aí Garganta secou Vê o buguinho com ela aqui Vê o buguinho do Nova Geração Vê a bola do Juninho Não botou no Guilherme Não chegou até ele Vê o buguinho do Águia Atirou Vê o piscuílo Afastou o perigo Agora Agora é o Yalu É o Yalu Para ela Dominado Partiu o Yalu Bota a bola O piscuílo Lá no Gonga Era o Gonga O Gonga Afastou pra longe Já escantei Tá bom Eu vou ficar com um pouquinho Com esse copo de zã Me moia na garganta Pode Vem lá A bola vem lá pelo Guga Do Cortou o Juninho Era o Guga do Águia Cobrou o lateral Vê o Jefferson agora É o Águia O Jefferson com a bola Bota a bola no Michael Zagueirão lá do Gabriel Bota a bola lá no Gabriel É o zagueirão do Águia Gabriel bota essa bola Pra longe O PH não consegue pegar Vai em cima dele O Juninho Não consegue também O Juninho do Águia Tem dois Juninhos aí O Juninho do Águia E o Juninho do Nova Geração Ó o PH com ela Dominou o PH Minha só chuta no gol Ó foi falta Segundo juízo Cometeu falta lá O time do Nova Geração Com o Guguinha Comete falta Em cima do PH Falta perigosa lá Pro time do Águia Quer mais? Quero É Duda no gol Duda no gol Ah não moço Quem vai cobrar essa falta lá É o Coru pelo Juninho Pegou na barreira O Juninho do Águia Recebeu a volta A bola aqui O Michael do Águia A bola veio aqui Pro Guga Vem o Jefferson PH mata a bola no Pedro Mata a bola no Juninho Pegar novamente o Juizão Não viu que foi pênalti Mas o braço dele Tava colado Segundo o Juizão A bola vem pro ataque Que tira Afasta o perigo O Michael machucou ali Não machucou lá Não foi pênalti O braço dele Tava colado Segundo o Juizão Vem escantei Codado já vem Com o por baixo Lá Corta E afasta o perigo Ali o Yalu É o Lua lá Mas o PH A bola sobrou lá No Guguinho Nova geração no ataque Partiu dominou Levantou a cabeça Tocou pra frente Vem chegar a bola No Thiago O Thiago domina Ela aqui no pé Tá em cima dele Lá o Michael É o Thiago e Michael Quem vai levar melhor Juninho Corta E afasta o perigo Ela não é lateral Pra nova geração Não Quem ganhou lateral Foi o time do Águia Yalu Jacobou lateral Piscula com ela Dominou Pisou nela Tocou Jefferson Michael Yalu novamente Matou no peito Botou no chão Perdeu a bola Mateus Levanta a cabeça Tocou pro Guilherme Perdeu Ganhou o Guilherme Ganhou bonitinho o Guilherme Vai lá no Herbert Ele dominou ainda não Era o Juninho O Juninho lá Não dominou ainda Vem o Prisquilla Olha o ataque agora Com o Guga Do A PH É o PH Do Águia Dourada É o PH Com ela dominada Olha o Paulo Henrique É o Prisquilla Pisou nela aqui Levanta a cabeça Olhou pra um lado Pra outro Enrolou Demorou tocar Vem o Guga Ameaçou tocar Chuta longe Chuta longe O time do Do Águia Dourada Zero a zero É o placar Sai do sol Mano Quem? Escravo Cadê? Aqui Está no portavo Aqui Ah Está certo Não foi direção ao gol Não Está certinho Caiu Estou dando pulmão Eu venho Perdendo Meu pai Fez Vai A bola já foi cobrada Por Luciano Luciano Nova Geração Cobrou Vem subir o Guilherme Juninho na bola É pressão do Nova Geração Perdeu a bola Ainda ganhou Na sobra Mateus Vai chutar no gol Pega nas costas Do Jefferson É o Ebit Chega aqui com a bola Passou pra cima dela Experiente O garoto O Ebit Ganha a lateral Olha com essa idade Já é experiente O Ebit Viu Rapaz Vem lá O Juninho Lá com ela Dominou A mão Ainda ele O Matheus Pegou errado O Matheus pegou errado Essa bola E foi pra lateral E foi pra lateral Do Águia Pegou Fazer Com o Papai Pegou Raspeando O Taque Na bola A bola já foi cobrada Lá Vem o Guga Com ela Caraca A briga ali Tá feia Vem lá O Priscuila Com a bola Perdeu A bola vem no Matheus Agora vem no Guguinha Nova Geração No ataque Vem a bola pro Juninho Dominou Pizou Levantou a cabeça Toca a bola no Thiago Nas costas dele Lá o Michael Ainda Juninho Ganhou Foi puxado Junzão Não deu Ganhou a bola O Matheus Levanta essa bola Na área Tocou a bola no Thiago Pressão do Nova Geração Pega nas costas Do Michael O Michael Em cima do Thiago Bota pra esse campo Ei Ei Juninho Esse é de marcação Ele não tá contigo não Vai pro jogo não É É É É É Vai Vai É É Escanteio Para o time Do Nova Geração Zero a zero É o placar O jogo tá quente O jogo tá quente Ó Vou lá É Rapaz Andrade É Rapaz Olha aí Obrigado Já Olha lá Quem é ele Quem é Ah Juninho Valeu meu querido A bola já vem enrolada Entre o Yalu Era o Goga Mais o Jefferson A bola sobra aqui No No time do Águia É o Juninho Que tá com ela Perdeu Juninho Agora vem o Juninho Nova Geração É o Matheus Dominou o Matheus Levantou a cabeça Perdeu o tempo A bola chega A bola aqui No Guilherme O Guilherme Dominou ela Tá em cima Dele lá O Yalu Perdeu a bola Vem o Juninho O Luciano Saiu da defesa Pra vir pro ataque Ó O Luciano Tá jogando muito Agora é o Guguinha Guguinha com ela Mateus Pega a sobra Mateus pega a sobra Vem o Priscuila O Juizão Dá falta em cima dele O Juizão Deu falta em cima Do Priscuila Do Mateus Vai lá Vem o Águia Dourado Vem cobrar lá O Jeff cobrou A defesa Tirou Vem um ataque Do Nova Geração Michael corta Vem o Thiago Com ela Michael em cima dele Thiago É lateral Para o Águia Né Michael ganha lateral Ó O Yalu Vai cobrar lateral Já cobrado pelo Yalu Lateral A bola chegou aqui No PH Ó o PH É perigoso Se deixar ele Só ele faz É o Priscuila Com ela dominada Partiu pro PH Botou na frente Vai cortar Bateu pro gol Juninho Juninho do Águia Perde um gol feito Zero a zero É o placar Tiro de meta Pro goleirão Eriks E a bola foi longe Zero a zero É o placar É não Tem mais outra Deixa eu ver aqui Ó o Másico Faz quatro Que já é duas Se você é nove É mesmo A bola é verde Mais pelo Guguinho PH chutando o gol PH vai pro H E é gol Gol Do PH A bola enganou O goleirão É que ela entra Lá em cima No ângulo 1 a zero Para a Águia Gol do Paulo Vick Agora é a Águia 1 Nova geração Zero Ainda tem esse aqui Ainda Nova geração Agora vai correr Atrás do perigo Ó o PH Pegou a bola Lá interceptou Vem lá O Priscuila Perdeu o tempo Da bola Vem o lanceiro Do nova geração Vem o Juninho Agora Tá buscando Atrás do prejuízo Agora Juninho Busca atrás Do prejuízo Vai lá O Guilherme A bola Sai pra lateral É lateral Para o time Do Águia Ó o Yalu Já cobrou Lateral Lá pelo Michael Michael Levantou a bola Pegou lá O Matheus Lá deixou Perder o tempo Gabriel O Matheus O cara O Gabriel Ainda defende Que defesa dele Yalu Corta Afasta Jefferson Que chance oportuna Teve o time Do Nova Eração E não soube aproveitar Oportunidade que teve Vem o Priscuila Bota a bola Lá do outro lado Para o Michael Sozinho pro ataque Ganha de um a zero Vai lá o Michael Cortou no meio Botou pro Priscuila Deixou passar Pra ninguém Vem o Matheus O Matheus demora demais Com a bola Partiu pro ataque Lá o Herbert Vai o Herbert Não conseguiu dominar Pisou nela Pra cá Pra lá Dominou ainda Ainda Herbert Levantou a cabeça Toca a bola Do Guilherme Vem o Guilherme Nova Eração Levanta a cabeça Ó o Matheus Em cima dele Lá o Guga É o Thiago Aí botou a bola Pra frente Agora entrou mais um Do Nova Geração Pra ver se vai resolver O problema O Bruno entra Pra ver se resolve Quem saiu Pro Bruno entrar? O Guilherme O Guilherme saiu Caraca O Bruno Chutou no gol Rapaz O Nova Geração Teve uma chance Aqui Dominou Tentou escolher E não chutou Rapaz Deu alucão Ela dominada Aqui Botou muito atrasada Aqui pro Bongo Agora Tem que procurar Marcar o novo O novo tá sendo Novo Ó Ó Como tá É isso Ó O pé dele Não faz Ele é rápido Ó Tá sobrando Marquita É Ouro de águia Tem bola cobrada Pelo do Bruno Aqui do Nova Geração Foi pro ataque Pra ninguém Pra ninguém A bola já veio pro lado de cala Aqui O Guga Do Águia Ganha o jogo de 1x0 Tá tranquilo Tá favorável A bola do Michael Vai lá pro meio É o Michael com ela Dominou Botou lá no PH Que não consegue pegar A bola Essa lateral Nova Geração Quem é o 9 mesmo aí Do Nova Geração Que eu não tô vendo O 9 Você que falou Que é pra botar no 9 Não Ah Tem que marcar ele Ah É o Guga Aqui do Águia É muito perigoso Ah o 9 Ah não O Paulo Henrique É perigoso É o PH É Ele é perigoso A bola já foi cobrada Aqui no meio Pelo Piscuila Dominou lá o Guga Vem no meio De cá pro Duga Passou por 1 Por 2 Sofreu a falta O juiz não deu O Duda É o Matheus Com ela dominada O Matheus enrola demais O Matheus demora muito Com a bola em pé Vem o Duda dominada com ela Ó o Duda Bota no Matheus novamente Vem o Matheus com ela O Matheus enrola muito Não demora muito Não garantiu Capricha nessa bola Assim você faz a defesa Recompor Vai lá o Thiago Passou no meio Pro Herbert Não conseguiu O Herbert vai botar Não sobra ninguém Pra vender O Gabriel vem O Gabriel vem E pega essa bola O Herbert tá vivo E é esperto O garotinho é esperto Agora vem o Alu Com ela dominada Bota a bola no Guga Que é o Guga Com ela dominada O time do Águia Tá tranquilo Tá favorável Ganha de 1 a 0 O jogo A bola foi botar Do outro lado Lá Não conseguiu Pegar o Michael E a lateral Para o time Ó o Juninho Vai cobrar a lateral O Juninho já cobrou Pertinho ali pro Matheus É os dois irmãos juntos Recebeu o Juninho Vai botar no gol Pegou errado o tiro Foi pra frente Não pegou Não pegou O bala tava colado O braço Vê o Juninho Do Águia Juninho Bota no Michael Michael levanta a cabeça Pisou nela Passou pra lá Perdeu Tocou errado Ainda ele Recuperou E a Lu Na verdade Era o Prisquilla E a Lu Agora Era o Guga Olha o Duda Tira aí Da defesa Da cabeça Do PH A bola Vem no meio Para o Jefferson Não conseguiu pegar É o Matheus Com ela Tocou a bola No Herbert O Herbert Já levanta a cabela E vê o Duda Passando aqui Recebeu o Duda Corta aqui O jogador O jogador E a Lu Aqui do Águia É lateral Para o Nova Geração Já cobrado Cobração do Duda Aqui vai cobrar A lateral Já cobrou o Duda Vai essa bola Pra frente O Thiago Não consegue pegar A bola Vem a sobra Lá pro outro lado Lá Quem recebeu a bola Ninguém lateral Para o time Do Nova Geração Mascou Guguinha Caraca Não podia machucar Nova Geração Pede jogo De 1x0 É 1x0 Para o Águia Do primeiro tempo A bola veio chutada Muito alto E é fim Do primeiro tempo Fica bem Que eu vou pegar A entrevista Fala um pouco Da dificuldade Que vocês estão achando Nesse jogo aqui Apesar do sol muito quente Um golaço seu Lá ganha um jogo De 1x0 Fala um pouco Desse jogo aí A gente já Já esperava um jogo difícil A qualidade do time deles Os adversários Muito grandes Eles começaram Com um ritmo De jogo forte O sol também Desgasta bastante Mas a gente conseguiu Impor o nosso ritmo Conseguimos abrir o placar Vocês estão melhor Na partida Terminou o primeiro tempo Melhor Manter esse ritmo Para sair com a vitória Manter Na forma que estamos Jogando Para tentar Ampliar essa vantagem É isso aí Paulo Henrique Boa sorte Segundo tempo Arroba BTVSport Aqui No campeonato da Doisul Nova geração Zero Vai voltar aqui de novo O time do Águia Com nova geração O Águia está ganhando O jogo de 1x0 Nova geração Corre atrás do prejuízo O campeonato Aqui da Doisul Essa é a terceira rodada Aqui do campeonato Está muito Está muito cedo Está começando Agora o campeonato Campeonato aqui da Doisul Nova geração E Águia A quarta rodada De hoje Daqui a pouquinho Tem mais outro jogaço A bola vai começar O Juizão está no meio Do campeonato O Thiago Daqui a pouco Tem Vila Mutirão E Sertãozinho Daqui a pouquinho Depois de Águia E Nova geração Nova geração Está ganhando O jogo Perdendo De um jogo De 1x0 A bola já vai rolar Dali pelo time Do Nova geração O Thiago Lá no meio Só esperando ali A conversa entre O goleirão O Eric E o Luan O Juizão está olhando Para lá Ver se está tudo certo O Juizão está ali Olhando para o relógio Vai autorizar Autoriza o Juiz E começa o jogo Nova geração Vai em busca Do prejuízo aqui Perdendo aqui De 1x0 É o Matheus Quando pega na bola Demora demais a tocar O Matheus Enrola muito Levanta a cabeça O Luan E já bola essa bola Para frente Levantou lá Pegou lá Betinho É um Gabriel Experiente É tiro de meta Para o goleirão Gabriel Sertãozinho Já está ali Se preparando Para entrar em campo Não pode não Se usar Toma cartão É o Águia Ganhando o jogo De 1x0 O Gabriel Levanta a cabeça Toca essa bola Para frente Quem vai subir lá Vai o Luciano Pegar o Luciano Ganhou a melhor Vem o Yalu Cortou para frente Era o Piscuila Que tirou essa bola O Yalu É agora Agora é o Jefferson Vai o Juninho Com ela dominada Entrou Trocou alguém aí Misturou Foi tudo Meu Herbert Nova geração Juninho Está o ataque Do nova geração Lá do outro lado Lá com o Guilherme Partiu o Guilherme Dominado com ela Botou para frente Que vai subir O Jefferson Corta e afasta O perigo O Jefferson É um pulo gato De gato Em cima do Guilherme Lá Mas o Guga O Guga ganhou Na melhor Teve a vontade Vem o Piscuila Com ela Dominou ainda O Piscuila Bonitinho Dominou para lá Tocou a bola Para o Guguinha Vem bola para a área Era o Luan O Luan Acostou Afastou o perigo Vem o Juninho Com ela dominada Pisou nela Voltou Levantou a cabeça Toca a bola no Guilherme Vem o Guilherme Com ela levantada Levantou a cabeça Levantou a cabeça O Guilherme Botou lá no Thiago O Thiago dominou ainda Ele em cima dele Está lá Está o Michael Em cima dele Atrapalhando Agora E a Lu E a bola Vai para a lateral É lateral Para a nova geração Matheus está lá Para cobrar Não perdeu Não deixou Era o Thiago Vem o Guilherme Levantou a bola Vem o Juninho Era o Herbert O Herbert está em todas Se vacilar Ele bota lá Dentro da rede Quem é? Bora Rafael Bora Rafael Bota o time para jogar Rafael Olha o Rafael ali Garoto 1x0 para o Águia As bolas sumiram Aqui Tem que aparecer Essas bolas Gabriel já está com ela Apareceu lá O Gabriel já rolou A bola lá A bola já foi rolada Lá no zagueirão Lá do Águia Vem para o meio Aqui Cortou Aqui é o Prisquilla Com ela dominada Aqui o Prisquilla Dominou Vem o Juninho Com ela E o Luciano Ganhou lateral O time do Águia É o time do Águia Vai cobrar lateral Já cobrado pelo Prisquilla Levantou o Guga Com ela O Guga do Águia Em cima dele Lá o Guilherme Teve a melhor Lá o Herbert Do Nova Deração O Yalu ganhou Ainda é ele Paulo Henrique A bola foi para a lateral É lateral Para o Águia A lateral já foi cobrada Atratou no Michael Michael do Águia Vai ele ainda O Herbert Está em cima dele O Herbert Está marcando pressão Em cima dele Vai o Matheus O Thiago E a bola É tiro de meta Para o goleirão Gabriel do Águia O goleirão O goleirão Gabriel Bota a bola lá No No zagueirão lá Do Águia Do Águia A bola sobra aqui No Thiago Vem para o Matheus O Matheus demora demais Tocar a bola O Juninho do Águia Pega a bola O Jefferson Bota para frente A bola vem no Luciano Lá Pega o Luciano Agora vem o Thiago E a Lu No meio Ele e Thiago Quem vai levar Melhor Levou e a Lu A bola foi para o meio Para o Guga O Matheus Com ela dominada aqui É o Júnior É o Bruno Experiente O Júnior O Júnior Deixa a bola sair O jogo está muito bom Porque o sol está muito quente Está no sul Vou ficar aqui atrás de você Está quente Não é rapaz Pois é Verdade O que você está achando aí? O seu esposo do Bruno É Está bom o jogo Por enquanto está ótimo Só falta o nosso agora Então está bom O jogo por enquanto está bom Falta o nova geração fazer o gol O Matheus pegou a bola Dominou Vem o Guga No meio É o Piscuila Bota no Yalu Yalu dominou A bola Para lá Bota lá no Jefferson É pressão do nova geração Para empatar o jogo O Jefferson afasta o perigo Vem o Luciano Corta no meio Recebe o Piscuila PH com ela Dominou Um pouquinho ainda PH Não foi falta Foi falta do Luan Em cima do PH Falta para o nova geração Que corra atrás do prejuízo Perde o jogo de 1x0 É falta para o Águia Cara É falta para o Águia Que ganha o jogo de 1x0 A bola já foi rolada ali Piscuila Rolou Piscuila bota na frente É o Juninho Ainda é ele Juninho vai pegar de primeira Alimpou Está esse Mandelo Luciano E não deixa não Meu amigo Luciano aqui não Pai Afasta o perigo Para longe Já escantei Para o time do Águia Vai o Piscuila Para cobrar Escantei lá Ganha de 1x0 Não tem pressa O nova geração Está precisando Do empate Já cobrou a bola Vai levantar ainda Não cobrou Vai levantar o Piscuila A bola está Está rolando ali ainda O Piscuila pedindo licença Levantou a bola Na área Quem vai subir O Juninho Sobe E a bola vem para a lateral A bola saiu muito longe Eu ia pegar Não dei conta Ó o Luan É um grande jogador Do B13 Ó o moleque Vai o Guilherme De nova geração Botou a bola no Bruno Nova geração na pressão Querendo ganhar o jogo Vem o Piscuila Com ela Dominou Botou para trás E a Lu Com ela Aí ainda e a Lu Botou lá do outro lado Lá para o Michael Vai o Michael Lá botou no chão Dominou Levantou a cabeça Tocou para frente Michael com ela Agora Vem lá no Guga É pressão do Águia Agora Vem o Jefferson Com ela Dominou Levantou a cabeça Bota no Michael Michael bola E a Lu Com ela Agora Vem o Piscuila Bota no Yalu Novamente Vem o Yalu Partiu Dominada Corta o Guilherme O Guilherme Rouba a bola do Yalu E bota O Matheus Afasta o perigo Bota para onde Agora é o Jefferson Águia Dourada Ganha de 1 a 0 Vai o Yalu Com ela Dê um corte No Guilherme Vai levar a falta Visão Não deu falta Do Guilherme Nova geração Na pressão A experiência Do Michael Faz que chuta Não chuta A bola Vai para a lateral Tiro de meta Para o goleirão Misael O Rafael Quase em cima Do juízo Por causa que não Deu a falta Mas foi Perigoso Da próxima O Rafael Mete o muro Não pode Não pode Não pode Não pode Isso não pode Olha o Gabriel Já bateu a falta Lá para frente Nova geração Está perdendo o jogo Olha o Juninho Virou Bateu 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 Gol Do Águia Juninho Juninho Recebeu a bola Matou do peito Botou no chão Virou e chutou Vai golaço Do Juninho Águia Dourado Dois Nova geração Zero Juninho E PH Faz um jogo Aqui a tortecer Campeonato da Doisul Nova geração Vai em busca Do prejuízo Agora Juninho Converte o segundo gol Juninho em cima Do Guilherme Agora o Guilherme Sozinho A bola vem para o Herbet O Herbet No meio dele Guilherme Ainda é ele É o Misael Lá em cima Forçou ele a chutar Para fora Tiro de meta Para o goleirão É isso aí Juninho Rapaz O Juninho recebeu O cruzamento Matou no peito Botou a bola no chão Dominou Virou e chutou E o golaço E que golaço O Eric Não pôde fazer nada Porque a culpa Não foi dele A bola já vem Para o Gabriel Lançada Foi É verdade A bola já vem Do outro lado aqui É o Misael Agora vem para o Juninho De cabeça Escorou PH Matou no peito Botou para frente Olha o Luan Acostou E afasta o perigo Luan Agora é o Thiago Nova geração Na pressão agora Vem o Guilherme A bola vem para o Matheus Só não pode demorar muito Botou a bola no Herbet Lá do outro lado O Eric mata ela Bota no chão Levantou a cabeça Olhou para quem Tocou Guilherme Pressão Bateu para o gol Bateu meio longe Meio fraco E a bola vai Tiro de meta Para o goleirão Gabriel Vem a bola pelo Misael Botou no meio Era o Jeff Não conseguiu pegar Vem o Thiago Agora é Matheus Com ela Nova geração Agora em busca Do prejuízo E agora esticado O elástico Vem o Thiago Com ela Dominou no chão Não levantou a cabeça Não olhou para ninguém Está em cima dele Dois O Yalu Ainda ele Recebeu a falta Quem mesmo Essa falta aí Rapaz Eu não vi Falta para o Nova geração Que perde o placar Perde o jogo E o placar está dois Para o Águia Zero Para o Nova geração Está lá o Luan E o Matheus Para cobrar essa falta Vem bola Bola em cima No goleirão Gabriel O Juizão autorizou Quem vai cobrar Dois é o Matheus Já partiu O Matheus Dominou Chutou Pegando a barreira Nas costas Do PH Bola sobrando Juninho Juninho Nova geração Ainda Juninho Nova geração Pisou para lá Para cá Enrolou Demorou demais Voltou ainda Juninho Botou de primeira Nas costas Pegou o Thiago De primeira Cortou Juninho Ainda Guilherme Não botou para ninguém Perdeu Perdeu Uma chance grande Olha o PH Com ela Dominou o PH Botou bonitinho O PH Botou para frente Vai lá Bola do Prisquilla Ainda Prisquilla Bota a bola Aqui no Guga Ainda Guga Partiu para frente Corta o Luan E afasta o perigo PH Botou para o meio O Hervit Ainda Hervit Corta o Yalu Ganhou E a Lu ainda Bota para a lateral Lateral para o Nova geração E o Jefferson Está no chão Quem está no chão Aqui mesmo Quem está no chão O Juninho está no chão Foi atendido Já levantou Pelo jeito está tudo bem com ele A bola já foi cobrada aqui Juninho cobrou aqui para o Duda Nova geração Em busca do prejuízo Perde o jogo Está perdendo de 2 a 0 O Matheus do outro lado recebeu a bola Não tocou Tocou agora para o Duda Olha o ladrão Recebeu a bola Tomou a bola dele O Juninho não aguentou não Saiu mesmo o Juninho Saiu o Juninho A bola já veio lançada aqui na frente Entrou o número 12 do Águia Olha o Paulo Henrique A bola veio para o Juninho Na sobra Jefferson Perdeu a bola O Herbert Olha o Herbert Ainda Herbert No meio Herbert Duda Entrou o 12 Partiu ainda Ganhou ele O Herbert Vai botar no gol O moleque é liso É batido O que é que tu faz O Neck Quando ele tiver mais idade Vai jogar muito Ele é novinho ainda Rapaz O Herbert Joga muito O Herbert Joga muito O Herbert Olha o Yalu Com a bola Dominou Virou no meio de dois O Yalu Virou Tocou a bola no Michael O Michael Partiu com ela dominada Bota a bola no Yalu novamente Vem o Yalu Bota no Priscuila Agora vem o Michael Com ela Para botar na frente Tira e afasta o perigo Lá o Luan Do nova geração A bola vai lá Para o meio do campo É ataque lá Do Águia Perdeu a bola Vem o Matheus A bola vem para frente O Juninho O meio de campo Aqui o Juninho Botou a bola no Matheus Partiu o Juninho atacado O Matheus Demorou de mais tocar a bola Levantou a cabeça Para ninguém Ainda Matheus Botou no meio Recebeu o Juninho Para botar no olho Não tocou errado O Juninho Rapaz O Juninho Tocou 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 Gabriel Que defesa Do Gabriel Que defesa do Gabriel Eita Como é que o nome Daquilo Osvaldo Merda Aí escantei para o nova geração Matheus vai levantar a bola na área Cobrou o Luciano E a bola passou perto E a bola passa perto dele Pega em cima Michel já está em parte A bola já foi roda lá novamente Vem o Michel A bola vem aqui do Guga É pressão do nova geração Mas o ataque aqui é do Águia A bola chegou no Ó o P.H. bota a bola para a frente Lá para o P.I.C. O ataque fulminante aqui do Águia P.I.C. 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 Bota não devolveu a bola Vem a bola no Guga Guga levanta a cabeça Vai tocar para quem? Para ninguém Demorou muito Se recompôs a zaga do nova geração Vem Priskuila nela Guga novamente No meio Priskuila Ainda ele Não tocou Passou no meio de dois O Priskuila Bota a bola no Jeff Vem no meio aqui o Jeff Bonitinho Levanta a cabeça Toca a bola para o Michel Ao lado Do outro lado Michel deixa a bola passar Lateral para o nova geração Que perde por 2 a 0 O que você está achando do jogo aí Hélio? O jogo está muito bom Muito bom Perdendo de 2 a 0 É mas o nova geração Faltou um pouco de sorte No momento A bola não quis entrar Infelizmente a vez O jogo castiga a gente É verdade Isso aí Falou tudo Meu amigo Hélio aqui Falou tudo aqui Lava o Thiago Com ela dominado Nova geração É pressão dele Em cima dele o Gabriel E o Hebert A bola vai na rede Pelo lado de fora Pelo lado de fora E a torcida grita gol E foi na rede Pelo lado de fora A bola já veio rolar daqui No Piscuila É o Águia Ganha de 2 a 0 Michel Piscuila Piscuila Levanta a cabeça Bota a bola no PH A bola veio de novo aqui Ganhou Tiago Ganha a bola Juninho É pressão do nova geração Pede de 2 a 0 Juninho Ainda é Juninho Enrola para lá Para cá Partiu dominado É para chutar No gol No cantinho A bola Foi longe Não é escanteio Juizão Não está dando escanteio Desviou Desviou não Juan Desviou não A bola veio agora Aqui para o Emerson Botou de cabeça No pau Henrique Vai pegar de primeiro O PH E a bola sobe Uma cabeçada perfeita Do Emerson Para o PH E ele não aproveitou A bola já veio rolar daqui Pelo Luciano O Luciano dominou Com ela aqui Na intermediaira Levantou a cabeça Bota na área Botou para frente Enquanto o Michael É o Priscula Não conseguiu PH de cabeça De mão Não pode Mas a bola já estava fora O Luan já botou Essa bola aqui no Bruno Vem o Dudinho Com ela aqui É o Duda Para lá Para cá Ainda é Michael Agora é o Jefferson Dominou ela Duda com ela É o Bruno Conhecido por Duda Vai lá o Duda Bota a bola no goleiro O Eric Goleirão Eric É um goleiraço A bola foi para frente E para ninguém É lateral Michael Já vai cobrar O Michael Do Aga Bota no Gabriel É o Gabriel Do Aga lá Bota no Michael Novamente Partiu Botou para frente Michael Vai a bola no PH O Luan ganha do PH E a altura Não quer dizer nada Já botou para frente Lá o Eric Tira e afasta A zaga Bota no Duda O Duda com ela Bota no Guilherme Olha o Guilherme Do Nova Geração Vai para o ataque Em busca aí Do seu primeiro gol Perde de 2 a 0 É lateral ainda não Vem o Guilherme Olha o É Bet Não conseguiu Dominar a bola É o Luan novamente Ganha do PH O PH escorou Botou do Priscoila Pressão do Aga Ganha de 2 a 0 Vai lá Pressão Aga Falta do Luciano Em cima do Priscoila Vem bola perigosa Em cima do Eric PH vai pegar E sair Galera o jogo Está muito bom Escreve no nosso canal Deixa o like Para nós Escreve Escreve no canal Viu mocinha Lá depois Meu maridão Jogando aqui Você também O Bruno já é inscrito Mas tem que escrever mais O PH vai levantar Essa bola Em cima do Eric É o primeiro jogo Que vocês estão assistindo Aqui é o primeiro jogo Nada Eu sei que se fosse O primeiro jogo Tem o pé frio Vai lá o PH O juizão levantou O juizão autorizou E o PH vai levantar Essa bola na área Partiu para o meio É o Eric Que defesaça Olha o Matheus Duda Ele veio para o ataque Que o Duda O juizão está parando Que defesaça Que defesaça Do Eric Lá Viu O Eric salvou O terceiro gol O Eric O Eric está evitando A goleada Do time do Águia Não está não Paulo Está evitando Vai lá Que era o Thiago Com ela aqui Do Nova Geração O Thiago botou no chão Dominou Vai tocar do outro lado Luan Com ela Nova Geração Em busca do prejuízo Vem o Matheus Ainda Matheus É o jogo Está quente Está pegando fogo Vem o Juninho Matou ela Perdeu a bola Recuperou ainda Não Recuperou não Vem o Luan Vai pegar de primeira Que balaço Do Raul E a bola passa Perto Do lado esquerdo Do Gabriel O Eric está defendendo Muito hoje É um goleiraço A bola já veio aqui Para o Yalu O Yalu Bota no chão Vem ele ainda Dominar Bonitinho Volta a bola Para o Michael Yalu Jefferson Jefferson com a bola O zagueirão do Águia Vem o Jefferson Vem o Michael É o lado Do outro lado Bota a bola no Guga Perdeu a bola Para o Guilherme Olha o Guilherme Batiu no meio Vem o Juninho Tocou para mim Para ninguém Conta Tira Afasta o Guga Seria o primeiro gol Do Nova Geração Mas o Guga Salva Perdeu Recupera Salvou O garotinho Guga Do Águia Senão seria o primeiro gol Do Nova Geração E a bola está quente O sol está quente Pinguim Seca E hoje eu estou aqui na transmissão Meu amigo Paulo Ajudando nós O que ele está achando aí Paulo do jogo Jogo bom Jogo bom Vai lá a bola Já foi rolada aqui Para o Michael O Michael bota a bola aqui Oxe Entrou o Mildinho Vai entrou Camisa 7 Vai o Emerson Olha o Emerson Para frente O Pinguim Entrou aí O Mildinho Rapaz Eu chamo ele de Mildinho Igual eu Vai lá o Guilherme Com a bola Do Nova Geração Foi falta Empurrou lá O Yalu A bola já foi cobrada Luciano Tocou no meio Para ninguém Não Tocou aqui Para o Juninho Matheus e Juninho O Matheus de volta Recebe O Matheus vai lá E põe o Juninho Novamente O Juninho ameaçou Chutar no gol Pegou Raspiando O Bruno Não conseguiu Pegar lá O Dudinho A bola foi A bola veio rolar Aqui para o Juninho Ainda Juninho Nova Geração No ataque Vem o Juninho Nova Geração No ataque Juninho Ainda Juninho Não entregou Mas ainda Juninho Com ela Dominou para lá Para cá Bota a bola No Guilherme Guilherme e Juninho Ainda Guilherme Pede a bola Para o Yalu Perdeu Feio Vem o Pelogar Bota de carcanhar O Matheus O Thiago Consegue pegar O Thiago O Emerson Não conseguiu Pegar dele Vai o Guilherme Pega esse mano dele Guilherme Agora o Duda Vem o Duda com ela Pisou Levantou a cabeça Toca no Juninho O Duda Recebe de volta O Duda Ainda é ele Vem o Michael O Juizão Não deu falta Não rapaz Olha o PH Com ela aqui Dominado o PH Pisou no Tocococor Tá o Zagueirão Luciano Zagueiraço rouba A bola Lá do PH Bonitinho Vem o Mildinho aí Cobre a bola É lateral Já cobrei ele aí Vai ele com a bola Perdeu o tempo da bola Aqui o Yalu Vem o Matheus Recuperou É 3 contra 3 Partiu o Matheus O Yalu Tomou já a bola dele Roubou Jefferson Aí dele Michael Corta E afasta o perigo Michael A bola vem do Piscuila Do outro lado Pressão agora do Águia Do outro lado O H vai botar no PH, cortou o foco Pra escanteio a bola Luciano, zagueirão do Nova Geração E que roubada bonita do Nova Geração Senão teria o terceiro gol do PH É, escanteio já com a bola lá pro Jefferson O Jefferson já levantou Vem a bola lá Devagarzinho Piscuila lá, jogou no cara lá E a bola foi pra escanteio Aí escanteio pro Nova Geração Já cobrada Ó o Mildinho lá, com a bola Escanteio novamente, não foi? É, novamente escanteio O Pinguinzinho Foi escanteio, não foi não, Paulo? Isso aí? É, o Matheus vai levantar essa bola O jogo tá quente, tá pegando fogo Matheus, com a bola A bola chegou no Juninho Olha o gol lá do Guilherme A bola passa perto Hoje não é dia do Nova Geração O tanto de bola que já foi perdida Vem um ataque aqui do Piscuila Foi muito forte a bola pro Piscuila Vem o Matheus com ela aqui dominada Ó o Matheus É o Duda com ela Dominou ele Levanta a cabeça Tocou no meio pro Guilherme Ó o Guilherme Nova Geração Guilherme Ainda Guilherme Passou no meio de dois O Guilherme tocou a bola Ganhou e a Lua Afastou o perigo Ó o Herbert Não Era o Piscuila Agora é o Duda Nova Geração Não ataca Ó o Herbert Com ela no meio de campo Pisou nela Atrasou a bola Aqui pro Matheus Vai em cima dele Lá o Emerson Ficou melhor pro Herbert Vem o Herbert Ó o Thiago Atrasou a bola Perdeu o tempo da bola Juninho Vai ver o Duda Pegou o Duda A bola aqui o Duda Bota a bola O zagueirão Luciano Partiu o zagueirão Luciano Pra lá Tocou um pouco errado A bola chegou aqui no Jefferson A bola veio no Piscuila Dominou aqui o Piscuila Ainda ele Partiu pra lá pro meio Bota lá no Pinguim O Pinguim perdeu o tempo da bola Mishael A bola chuta pro lado De cá pelo Mishael Chegou no Matheus O Matheus chegou no Thiago O Thiago e Matheus Ainda ele dominado Vem o Juninho Perdeu o tempo da bola Yalu pegou Tocou Ainda no Mishael Perdeu o tempo da bola Guilherme ainda Se atrapalhou Deu chute O Juninho Vai pegar de primeira Não pegou Se atrapalhou O Herbert Hoje não é o dia Do nova geração Porque um toque desse Ele não acostuma Perder Cinco minutos de jogo O Juizinho tá ganhando Cinco minutos de jogo Tá acabando Tá acabando Pro nova geração Esse Falta Falta em cima Falta do Guilherme Tu nem ia dominar Essa bola Hein Alex Tá cobrado Olha a bola O Jefferson Pro PH Vem o PH O PH dominou Levantou a cabeça Não tocou no Pinguim Vai lá de novo Agora Vem o Herbert Do nova geração Matheus Matheus dominou Com ela Vem ele Matheus Tiago Perdeu o tempo da bola A bola fica com o Jefferson Tocou lá de volta Lá pro Emerson Vem o Emerson Agora com a bola Tocou lá pro Prisquilla Pegou de volta O Emerson A bola chegou no Luan Vem pro O Guilherme Agora é o Juninho Nova geração Pressão do nova geração Vem Juninho Com ela Pra lá Pisou Tocou no Thiago O Thiago se atrapalhou Mas tocou no Matheus Vem o Thiago O Thiago se atrapalhou Novamente E foi cortado É pelo Michael Agora vem o Prisquilla Dominou com ela Dominou ele Ainda ele Partiu Tocou no meio Vem o Yalum Com ela Dominou Partiu ele Com o ataque Corta E afasta o Juninho O perigo E é lateral Para o time do Águia Tira do dedo Ó o Dudinha Tirou lá O Bruno Vem A bola veio pro Emerson Paulo Henrique Tocou a bola Atrasou aqui Pro Ebit Partiu Ebit Dominou Ainda é Ebit Vem Thiago E o Michael Thiago e o Michael Levantou a melhor Agora é o Matheus Dominou bonitinho Matheus O PH Não conseguiu pegar Mas se pega Ficava na cara do gol Ó o Guilherme E Matheus Tiago Bota a bola No Juninho O Juninho Hoje não tá bem Vai chutar no gol Pegou na zaga Afasta Ó o Gabriel Lá pega Hoje não é o dia Do nova geração Porque tá sendo Bombardeado o Gabriel Lá Mas as bolas Não entram Vai lá Já partiu o Yalu Bota no Piscuila Ainda ele Piscuila Agora perdeu a bola Vem o nova geração O Jefferson Roubou a bola Bonitinho Ó o Pingu Pisou na bola Se atrapalhou Vem o Thiago Tocou lá O Juninho Vai botar no gol Depende 50 chute No gol Entra o gol Juninho Do nova geração Juninho Do nova geração 2-2 Para o Águia 1-1 Para o nova geração O nova geração Até que enfim Abre o placar Abre um golzinho Aí pra ele 2-1 O placar Tá 2 Para o Águia 1 para o nova geração Ó o Piscuila Botou essa bola Pra frente De tanto Nova geração Insistir A bola entrou Foi na rede A bola já veio Rolada pelo Duda Vem o Matheus Michael cortou pra longe Avastou o perigo Vem o Emerson Dominou o Emerson Luciano em cima dele Ganhou a melhor Luciano Zagueirão Luciano Pega todas Vem o Matheus Não pode atrasar Chegou o Thiago Olha não Passou para o Juninho Essa bola Vem o João O Michael Afasta o perigo Vem o Duda Cortou pra lá Ó o Matheus Pressão do nova geração Matheus Nos finalzinho do jogo Matheus Batiu Botou pra lá Afasta o perigo Foi o Michael Ou foi o Pinguim Que afastou Vai lá Ébet Cortou pro meio Ainda ébet Passou por um Já passou por um Já passou por dois Vai chutar no gol Pegando a zaga No Jefferson E a bola vai pra lateral Do nova geração É pressão Até o goleiro Tá indo pro ataque agora Pressão no sinazinho É pressão total Do nova geração Que tá perdendo o jogo Já foi quadrado pelo goleiro O goleiro O goleiro dá volta pro Luciano Vai botar essa bola na área Pegou Com o gol Quem vai subir Gol Lá suba Bateu na trave O Luciano É o Luan O Luan quase empata É o jogo Vem Faltou de sorte Pro zagueiro Do nova geração Agora é o Emerson Com a bola Dominou o Emerson E a bola Foi adiantada demais Partiu o Juninho Com ela dominada Ainda é Juninho Partiu com ela Vem ele Botou aqui Luan Perdeu o time da bola E a Lu E a Lu Partiu com ela Dominada É 3 contra 1 3 contra 1 E a Lu Botou no PH Vai botar no gol Que defesa Sabe o Gabi Do Eric O Eric Vita O terceiro gol Do PH Hoje Se não é o Eric Meu irmão Tinha levado 5 6 ali Hoje Se não é o Eric Vem No nova geração Guilherme Botou pra frente Olha o Jefferson Afastou o perigo Ganhou Mas ganhou Muito pouco Eu vou chamar aqui Alguém aqui Do nova geração Juninho Qual é um pouco Aqui desse jogo Aqui Não Juninho Do Águia Dourada Ah é Então deixa eu ver Quem é você Viu lá Foi Caraca Ô Prescui Do nova geração A dificuldade Que vocês tiveram aí Não foi boa Vocês jogaram muito Segundo tempo Uns 15 minutos Final aqui Vocês botaram pressão Em cima do Águia Quase empataram o jogo Aqui no finalzinho Com aquela cabeçada sua Faltou sorte Aquela bola não tem entrado O que é que faltou Mais um pouco Aqui pra vocês Empatar Ou sair com a vitória Fala um pouco Da dificuldade que vocês tiveram Aqui nesse jogo A gente começou bem No primeiro tempo Vim pra cima dos caras Tendo chance de fazer gol Não fizemos Dei meu mole lá Três fizeram Não perdoaram Segundo tempo Também vacilamos Colocamos o segundo gol Devoramos acordar Fomos pra cima tarde E aí não teve tempo Vamos ter acabeçado Na trave ali O chute que eu dei pra fora Mas é isso Não tenho tempo Pra ficar lamentando E recuperar o próximo jogo Vamos fazer três gols É aí ué Levanta a cabeça agora O campeonato começou agora Boa sorte aí pros demais Valeu Vem cá Valeu Que está em céu Só que o cuidado Seja vossa mão Seja vossa vontade Seja feita a vossa vontade Assim a terra como o céu Socorro nós cada vez Eu quero o Senhor Perdoar essa nossa ofensa Assim como nós cada vez Que eu sei pedir Não deixe a escaritação Não deixe a escaritação Amém Ave Maria cheia de ar Seja vossa vontade E bendito é o fruto Vossa mente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Agora o nome da nossa morte Valeu Ô Jeff Vem cá Jeff Vem cá Vem cá Estou com o Zagueirão Jefferson aqui Do Águia Dourada Jefferson Fala um pouco desse jogo aí Fala um pouco aí Como é que foi o jogo aí Pra vocês aí Cara A dificuldade desse Zalzão quente aqui também Jogo bacana né A gente sabia que a gente Precisava da vitória Porque a gente tropeçou Na primeira rodada Falgamos na segunda Então é de total importância Vencer esse jogo aí Enfrentamos uma grande equipe Prova disso que mesmo Com o sol O clima Bastante ruim Pra praticar esporte Mas foi um grande jogo No caso hoje É a terceira rodada Mas pra vocês É a segunda rodada Perderam a primeira Estão ganhando essa Então tá firme aí no campeonato Não Empatamos a primeira né Empatamos a primeira E foi o ganho na segunda Aí hoje era a terceira rodada Como já tem um time Que tem três jogos E nove pontos A gente tinha que vencer hoje Tinha que vencer Pra não deixar os pessoal Distanciar muito aí de vocês né É pra não descolar A gente Um grupo igual o nosso Que foi montado A gente tem que lutar também Pela primeira colocação Da primeira fase aí Ô Jefferson Eu queria perguntar pra você Aqui no finalzinho Segundo tempo aí Uns 15 minutos do final Nova geração Partiu pra frente aí Querendo atacar Você cochilou no jogo Vacilou um pouco O que foi que o time Caiu um pouco Você estava bem no jogo É normal né Sol muito quente né Outros já vejo de outros jogos Os meninos jogaram veterano Lá em cima Então a gente Sabia que é normal No finalzinho do jogo E sol muito quente Dá uma caída Mas graças a Deus A gente fez o placar No primeiro tempo E no segundo A gente só administrou É Aguentaram suportar aí A pressão da nova geração A ser com o placar Bom pra vocês Com a vitória Parabéns Jefferson Boa sorte aí Para os demais jogos Obrigado aí Valeu Tamo junto Arroba BTV Esporte Aqui no Campeonato da Bensur Tamo junto Aqui se encerra Mais uma transmissão aqui Até a próxima Valeu Paulo